O homem perde metade do nariz e parte da orelha ao ser mordido por vizinho no interior de São Paulo. Vizinho foi preso e responderá por tentativa de homicídio. Defesa do suspeito afirma que ele tem esquizofrenia e que ficará detido em uma instituição de saúde. É, pessoal. Será que ele vai alegar que é deficiente mental? Porque existem bandidos que fazem coisas erradas, cometem crime e depois eles vão fingir que são deficiente mental. Ah, não! Eu sou deficiente mental, eu sou retardado mental. Não é isso que alguns bandidos fazem quando cometem um crime depois? Pra tentar pegar uma punição menor, talvez? Então, pessoal, quando você acha que já viu de tudo, você vê que tem pessoas psicopatas que não merecem viver do meio da sociedade e, graças a Deus, que são presos ou internados. Independente se o cara está fingindo ser deficiente mental, independente se for verdade ou mentira que ele está fingindo ser deficiente mental. Mas, pelo menos, internado não vai incomodar as pessoas da sociedade, independente se ele está ou não fingindo ser deficiente mental internado. Então, pessoal, infelizmente, pessoas psicopatas, mas graças a Deus que esse tipo de sem-vergonha, essas pessoas mais psicopatas, são presos. Conforme a reportagem, ele sofre de esquizofrenia, pelo que eu entendi, eu dei uma leitura rápida. Talvez o cara nega que seja deficiente mental, né? Vai saber que se o cara está fingindo ser deficiente mental, né? Vai saber. As imagens são fortes, então eu não vou mostrar aqui, pessoal. Mas, é isso aí.